Bom, gravando, compartilhar a tela com vocês. Gente, vamos lá, só para a gente não se atrasar muito. Nós paramos, se eu não me engano. Sobe. Estamos aqui no último módulo desse capítulo, né? Estávamos falando sobre... Deixa eu enfiscar minha memória. Ah, o quadro econômico social nos Estados Unidos, especificamente. Falamos um pouquinho aqui da densidade demográfica. Ontem, no segundo médio da outra escola, da aula de história, acabei até usando esse mapa de vocês na aula deles. Só esse mapa, que eu lembrei que a gente teve aula na segunda sobre esse mapa, e eles estão tendo sobre a expansão territorial dos Estados Unidos. Eu falei, ó, esse mapa aqui, especificamente, é um mapa que mostra claramente que a parte leste é mais populosa do que a parte oeste. E isso é por questões históricas, né? A parte leste foi mais colonizada no início, né? As 13 colônias que ficou durante anos aqui, né? Que se declarou independente, aí foi se expandindo até se formar os Estados Unidos que conhecemos hoje. Bom, modernização no campo e no êxodo rural, também expliquei, né? Um pouquinho disso, o que é êxodo rural, né? Que também existe o êxodo urbano, né? Quando a pessoa sai da cidade e volta para o campo, ou sai da cidade e vai para o campo. Não necessariamente ela precisa ter saído do campo para voltar para a cidade. Tem pessoas que gostam do descanso. Falei dessa modernização, da mão de obra substituída pela máquina, né? Pela modernização, que isso é bom, isso é fantástico. Só precisa ter um equilíbrio, né? Mas hoje tem mais equilíbrio do que no passado, né? Vocês já tiveram a Revolução Industrial, imagino, vocês entendem um pouquinho. Na Revolução Industrial, no primeiro momento, né? A sede por lucrar por dinheiro era tanta que a produção foi muito grande, né? Mas a mão de obra do homem não teve como ser substituída pela máquina, né? E o homem realmente ficou sem emprego. Isso causou uma crise de desemprego na Europa, né? Até mesmo se a pessoa não trabalha, como ela vai comprar os produtos que as indústrias estão produzindo? Mas isso atualmente, no nosso século atual, já está de uma certa forma mais equilibrada, né? A pessoa que estava no campo, ela agora está nas indústrias e ela tem uma mão de obra agora mais qualificada. Quer dizer, ela pode até ganhar um pouco mais, mas ela precisa se qualificar. Por isso a importância dos estudos, né? Porque quem não tem estudo hoje já está difícil. Quem tem estudo hoje já está difícil. Imagina aquele que não tem estudo, né? Eu gosto de usar essa frase porque é a verdade, né? Tem muita gente aí com diploma e não está tendo um emprego que desejava realmente. Não está nem exercendo a profissão, né? Porque o mercado está saturado, enfim. Por isso que é muito importante. Vocês são jovens ainda, estavam o 8º ano, mas é bom já escolher o que vocês querem fazer, né? E ver se é viável, né? Por exemplo, o que eu quero fazer daqui a 15, 20 anos? Faz uma pesquisa. Será que vai estar valendo a pena seguir essa profissão que cada um aí quer? Ah, professor, eu não quero nada aqui agora. Bom, mas já é um motivo. E na outra escola, ano passado, a gente fez a Feira das Profissões. Foi das profissões? Não, teve a feira que eu não lembro qual foi mesmo, mas teve uma sala, que não foi a minha que eu tomei conta, que teve as profissões do futuro. E tinha várias profissões do futuro lá. Engenharia ambiental, astronauta, astronauta, assim, é, astronauta, né? Questões aí que mexem com essas questões. A tecnologia, né? Tá mais avançada, né? Tecnologia da informação, uma profissão, né? Que acho que nunca vai parar de existir, porque sempre vai estar envolvido com tecnologia, né? Ela só tá crescendo. Então, enfim, conhecer umas profissões é bom pra vocês saberem um pouco mais do que vocês querem. Alteração no perfil populacional, esse gráfico aqui mostra a porcentagem de população urbana nos Estados Unidos e a porcentagem de população rural, tá? Até 2010, sai aqui a porcentagem. Se a gente observar, nos Estados Unidos é bem parecido com a do Brasil, né? Essa questão da população. Olha, em 2019, desculpa, 1900, né? No início do século aí, 19, né? Já para o século XX, início do século XX, temos aqui uma queda tremenda, né? Da população rural. Enquanto a população urbana só cresceu. Está quase 95% aí, né? Essa linha em vermelho aqui é a população urbana nos Estados Unidos, né? Então, hoje no rural, os Estados Unidos ainda tem mais urbano, com uma porcentagem maior no urbano, do que até o Brasil. Se a gente comparar o mapa do Brasil. Bom, urbanização dos Estados Unidos, né? É caracterizado pelo grande número de pessoas residindo nas pequenas e médias cidades do país. Aproximadamente 30% da população vive em aglomerações, com no máximo mil habitantes, né? Do quilômetro quadrado. Esses pequenos centros urbanos se distribuem por todo o território e formam uma densa rede urbana. Esse processo também causou um crescimento acelerado de maiores cidades, resultado no surgimento de várias áreas metropolitanas. Um pouco mais da metade da população atual residindo em metrópoles, tá? Aí eu tenho aqui Megalópolis, dos Estados Unidos. Megalópolis, né? A gente coloca aí como grandes cidades, né? Cidades que tem aí acima de 10 milhões de habitantes, praticamente, né? Temos aí a Megalópolis do Noroeste, Baixuas. Gente, quem entende de inglês, leia aí comigo. Bom, deve ser isso, né? É a maior metrópole do mundo, com uma faixa urbana de cerca de 700 quilômetros de comprimento e possui mais de 55 milhões de habitantes. É formada por Boston e Washington e tem Nova Iorque como a metrópole central, atendendo-se dela para Filadélfia, Baltimore e avançando para a cidade de Norfolk, Norfolk, né? Então, Boston é a metrópole do Noroeste, né? É a maior, tem 55 milhões de habitantes naquela região. Isso nos Estados Unidos, tá? Temos aqui Schitts, né? A metrópole dos grandes lagos, né? É formada pelas iniciais de Chicago e Pittsburgh. Pittsburgh. Ah, Pittsburgh eu sei falar. Pittsburgh, e está localizada na região dos grandes lagos do norte do país. Possui cerca de 50 milhões de habitantes e abrange as metrópoles de Toronto, Cleveland, Detroit, né? Nova Detroit, Chicago e Pittsburgh. Cidades dos Estados Unidos e algumas cidades do Canadá, que fica mais ao norte, né? Chicago aqui é a metrópole central dessa megalópole aqui, tá? Shang Tsang, Shang Tsang? Nossa, estou falando chinês, né, agora? Shang Tsang. Não sei como pronunciar em inglês. Cadê o sotaque, gente? É a metrópole da Costa Oeste, né? Essa metrópole localiza na Costa do Pacífico, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Possui cerca de 13 milhões de habitantes e estende-se de São Diego até São Francisco, passando por outras grandes cidades, como Los Angeles e Las Vegas. Ah, esqueci. Las Vegas também fica na costa oeste aí dos Estados Unidos, da América. Peraí, gente. Deixa eu ver se tem alguém entrando aqui. Bom, então aqui, megalópole. Se eu perguntar num quiz pra vocês o que é megalópole, megalópolis são um conjunto de cidades, tá? Que formam aí um número muito grande de pessoas em milhões, tá? A maior aqui dessa região é essa região que pega Nova York, né? Depois eu tenho a região que pega um pouquinho o Canadá, que é a Sheets. Depois eu tenho aqui Sun Sun, que fica na costa oeste dos Estados Unidos, né? Tem uma concentração muito grande de pessoas aí, tá? Bom, a integração do território dos Estados Unidos, né? As redes de transporte. Bom, olhando aqui no mapa parece pequeno, mas os Estados Unidos é o terceiro, terceiro? Quarto, o maior país do mundo. Então, né? É longe. Tanto que pra você sair de Nova York, aqui, ó. Cadê Nova York? Não tá o nome, mas eu sei que tá aqui. Que eu já decorei. Sair de Nova York pra ir para Los Angeles, que fica do outro lado, se eu não me engano, deve ser umas quatro ou cinco horas de viagem. É a mesma coisa sair de São Paulo e ir pra Manaus, na Amazônia. Se eu não me engano, é três ou quatro horas de viagem também, né? Porque tanto os Estados Unidos como o Brasil são dois países continentais, né? Países continentais é pelo tamanho deles, né? Muito grande, né? E olha as rodovias aqui, ó. As principais, tá? Que é um sistema... Não, desculpa. Que é um sistema ferroviário, tá? As principais ativas, porque imagino que tenha bastante não ativa. Aí tem, né? Esse sistema ferroviário para transporte de pessoas, mas o principal ali é para transporte de carga, como o Brasil também. Deixa eu diminuir aqui. Esse mapa aqui mostra, né? Fronteiras internacionais, essa risca aqui, que é a fronteira com o México e o Canadá. Essa linha mais clara aqui é a divisa dos Estados. Bom, você já sabe. Em vermelho, redes ferroviárias. Capital do país, que é o Washington, que está aqui. E a capital do Estado, de cada um deles, né? Santa Fé. Tem um carro chamado Santa Fé. Não sei qual é a marca, mas é a capital do Texas, se eu não me engano. Santa Fé. O Austin, não lembro de onde é o estado aqui do Austin. O Austin é a capital de um estado aqui que eu não lembro. Bom, a rede de transporte dos Estados Unidos é bastante extensa e integrada em razão da formação de uma rede urbana distribuída por todo o país. Essa integração favorece o aumento da circulação e o grande fluxo de pessoas e mercadorias entre as regiões. Os Estados Unidos possuem um sistema de transporte mais eficiente do mundo, destacando pela sua malha ferroviária. As ferrovias do país possuem mais de 505 mil quilômetros de extensão. São responsáveis pela maior parte do transporte de cargas. Já a rede rodoviária tem aproximadamente 6,2 milhões de quilômetros de estradas pavimentadas, sendo a principal via de transporte de passageiros, igual do Brasil também. Hoje o brasileiro anda mais em rodovias do que de ferrovias ou aéreo. O Brasil tem muitas rodovias também, que é mais barato para construir. Além disso, a rede de transporte estadunidense também conta com extensas hidrovias, grandes portos e com aeroportos mais movimentados do mundo. Principalmente o aeroporto de Atlanta. O aeroporto de Atlanta nos Estados Unidos é o mais movimentado. Eu fiz a pesquisa, eu fiz a lição de casa. Problemas socioeconômicos nos centros urbanos dos Estados Unidos. Olha, gente, essas estradas nos Estados Unidos aqui, gente. Eu fico besta quando eles conseguem fazer isso. Uma ponte em cima da outra. Se acontecesse nos dias de hoje, igual aquele filme, 2012. Nossa, tadinho das pontes. Quem estivesse em cima, bye bye. Não ia ter nem chance. Isso aqui é uma estrutura fenomenal, gente. Provavelmente a gente se perderia aqui durante um ano, se a gente fosse morar nessa região. Porque eu não ia saber qual é a ponte que vai para onde. Aqui em São Paulo, quando eu comecei a dirigir, eu me perdi na Marginal. Entrei errado, peguei a bandeira antes. Foi sentido Campinas e era para vir aqui para casa. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E não tinha Waze. É mesmo. E não tinha Waze naquela época. Não tinha Waze. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Entrei em desespero. Além de continuar na Marginal Tietê para voltar para casa, eu estava lá em Baruiri, eu peguei errado, não vi, subi na ponte, aí atravessei a Marginal, fui parar lá em Campinas. Eu falei, meu Deus. Cheguei até para agapedagem, para vocês terem uma ideia. Porque eu não vi nada de retorno, eu me entrei em desespero. Ai, meu Deus. Acontece, mas isso aqui, isso porque eu estava numa via básica. Imagina eu aqui, né? Aqui eu ia me perder completamente. Uma linha reta. É, meu caminho tem que ser tudo reto. Se tiver entrada de pontes, e aqui provavelmente eu ia parar na China. O professor ia chegar no Rio de Janeiro e não ia chegar em Rio de Janeiro. Ah, isso é engraçado. É, mas concordo com você. Provavelmente eu chegaria no Rio, menos na minha casinha. Bom, apesar de serem uma superpotência, os Estados Unidos possuem problemas cada vez mais sérios em relação às condições socioeconômicas de seus habitats. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. se vocês já estudaram IDH comigo ou com o Rogério, vocês já sabem o que é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Qual é o país que tem o melhor IDH hoje no mundo para se viver, atualmente? Canadá. Não. Canadá acho que está em quarta posição, quarta ou quinta posição. Não? Começa com N. Faz anos que esse país... Noruega. Noruega, exatamente. Hoje, o melhor país para se viver é a Noruega. Quando a gente fala para se viver com o melhor IDH, é porque é melhor mesmo. Mas não quer dizer que seja a maior potência. Os Estados Unidos já é uma grande potência, mas ainda tem problemas socioeconômicos nos Estados Unidos. A gente vê, por exemplo, nesse complexo de autoestradas aqui do país, e essas tendas aqui, barracas improvisadas por pessoas na região de São Francisco. Isso aqui é comum a gente ver aqui em São Paulo, em praticamente qualquer lugar que a gente vá hoje, principalmente em bairros mais periféricos, a gente vê bastante pessoas morando na rua ainda, em tendas, em barracas, assim. A gente não pode... O que eu estou querendo dizer? Que a gente não pode associar... Não quer dizer que o país seja a maior potência do mundo, que lá tudo vai ser perfeito e mil maravilhas. Não é assim. Existem problemas socioeconômicos lá, sim. Claro, comparando o problema socioeconômico, estadunidense e brasileiro, óbvio que não tem nem comparação, mas que existe lá no país. Existe. Mesmo sendo uma grande potência, existem algumas falhas ainda no sistema que não conseguem alcançar a todos. Estamos falando também de um país que tem uma grande população, mais de 300 milhões de habitantes. É muita gente. Agora, quando o país tem um bom IDH, quer dizer que é muito difícil, por exemplo, se você for na Noruega, ela não é a maior potência do mundo, mas é muito difícil você encontrar essa cena aqui, ó, na Noruega. Essa cena aqui na Noruega, você não vai encontrar. É muito difícil. No Canadá, a mesma coisa. Claro, são realidades, né? A Noruega é um país menor, com uma população totalmente pequena, então, claro que o IDH é mais fácil de ter um controle próximo de um, sempre manter ele alto, né? No Canadá, a mesma coisa. É o segundo maior país do mundo, mas não é o país mais populoso do mundo. É uma população muito pequena. Se eu não me engano, tem 48 ou 50 milhões de habitantes, só no Canadá. Muito pouco para o tamanho do país, mas boa parte do país é mais gelado, né? É gelo. Então, tem essas questões climáticas também. Então, pela população ser um pouco menor, você consegue ter uma administração melhor. Imagine São Paulo. Imagine São Paulo sendo um país independente. Só a capital, só a capital tem 12 milhões de pessoas. Só a nossa capital. Pegando Zona Norte, Leste, Sul, Oeste, 12 milhões. São Paulo, com a grande São Paulo, que é as cidades vizinhas, dá aí 20 milhões de habitantes, né? Então, imagine se São Paulo e a grande São Paulo se tornasse um país, né? É um país pequeno, economicamente falando, bom. É que todo o dinheiro que a gente pega e arrecada impostos não fica aqui, né? Vai para a União, e a União vai dividir com outras regiões mais necessitadas. Então, São Paulo acaba ajudando, né? Manter outras cidades que não têm tantos recursos, né? Mas se todo o dinheiro dos nossos impostos ficassem aqui em São Paulo, né? Provavelmente a gente teria um IDH próximo aí da Noruega. Claro, ia depender muito também do governo, né? Do sistema governamental, né? Para administrar esse dinheiro para o benefício da população paulista. Isso se tornaria aí um país. Então, assim, tudo se diz, né? Porque São Paulo seria um país pequeno, então a administração, a manutenção da cidade seria bem mais fácil. Agora, quando a gente fala de um país como o Brasil, né? Muita coisa para se fazer. Dinheiro tem? Tem. Mas se não for bem usado, né? A gente acaba se perdendo aí e não acontece nada. Principalmente nas obras públicas. Muitos de vocês já passaram aí em frente de prédios públicos que ainda não terminou. Eu já passo em vários, né? Escola que está lá há três anos e nunca termina. Está até tendo plantinha de ferrugem nas paredes. Hospitais aí. Dinheiro ali jogado fora, né? Dinheiro nosso, né? É meu e dos pais de vocês. Vocês não trabalham ainda, né? Quando vocês trabalharem, vocês vão ter, né? Sendo que quem ganha mesada e compra com alguma coisa, paga o imposto. Então, vocês também têm direito. É. Agora, quem não ganha mesada, paciência. Tem que esperar aí para trabalhar. Que a Camila só rir, gente. Bom. Sociedade multicultural, já introduzi, tá? Esse tema aqui, tá? Falando aqui dos Estados Unidos, tá? Que lá não é um país perfeito, como a gente imagina. Tem algumas falhas no sistema também, tá? Sociedade multicultural do Canadá. Programa de imigração no Canadá. Isso aqui é interessante. Para quem quiser ir para o Canadá, o momento é agora. A população canadense possui uma composição étnica muito diversa. Grande parte dos canadenses são descendentes dos colonizadores ingleses e franceses. E esses últimos concentram-se na província de Quebec, os franceses. Ainda hoje, existe uma pequena parcela dos povos indígenas, como os inuits, né? Os albuquinos e os atrabascans. Atrabascans, né? São povos indígenas do norte, né? Os indígenas que ficam mais na região lá do gelo, né? Também há uma quantidade significativa de imigrantes oriundos de diversos países do mundo. Com a presença de tantas etnias e culturas diferentes, é difícil descrever uma cultura original canadense. Por isso, o Canadá é considerado um país multicultural. Quando vocês ouvirem falar um país multicultural, quer dizer que ele tem várias culturas misturadas, tá? Ele não tem uma cultura própria, tá? É igual o Brasil. O Brasil, lá fora, é conhecido como a terra do quê? A terra do samba. A terra das praias, né? Quando você associa Brasil, eles associam lá, né? Carnaval, que é a festa mais popular do Brasil, né? E o nosso carnaval é um carnaval, né? Dependendo aí... Hoje, mas está maior o carnaval de rua, né? Os carnavais... Os bloquinhos de rua, né? Mas quando fala de carnaval, as fantasias, as mulheres, né? Aquelas fantasias com penas e asas, enfim. Desfila aí nos sambódromos aí do Rio e de São Paulo, né? Mas o Canadá também é um país que tem uma... Multiculturas, né? E ele não tem uma cultura própria, né? Ele vai pegar um pouco da cultura de todos para se formar. Aí existe um programa de imigração no Canadá. O Canadá possui esse programa, né? Formal de incentivo à imigração que busca principalmente pessoas jovens e altamente qualificadas para trabalhar e viver no país. Aproximadamente um milhão de pessoas migram para o Canadá, migraram para o Canadá nas últimas décadas, atraídas pelas oportunidades de emprego e pela qualidade de vida do país. Esses incentivos à imigração estão relacionados com a necessidade econômica do país que vem enfrentando um problema de envelhecimento demográfico. Isto é, um grande aumento do número de idosos ao mesmo tempo que há um declínio de jovens e adultos em idade economicamente ativa. Vamos lá. O Canadá é um país que a população está ficando mais velha. E os canadenses não estão mais reproduzindo, né? Não está tendo mais a taxa de natalidade muito alta. Pelo contrário, né? Os adultos, os jovens, os adultos hoje, né? Eles não querem e não estão mais tendo filhos. Isso por uma opção deles, né? Vocês vão entender disso quando vocês tiverem uma família, né? Muitos de vocês não vão querer ter filhos e quem tiver de vocês aí vai querer ter apenas um e quando tiver um, né? Vai pensar dez mil vezes se vai querer ter o segundo porque é difícil, não é fácil ter um filho, gente, né? É complicado. Se a gente pegar aí os nossos bisavós, avós, né? Por exemplo, a minha avó materna e a minha avó paterna, cada uma tiveram dez filhos. Desses dez filhos, né? Dos meus avós paternos e maternos, eles não tiveram dez filhos, cada um deles. Eles tiveram menos. Cada um teve quatro, dois. Tem alguns que não tiveram nenhum, né? E desses filhos que nasceram nós, né? Eu e meus primos, né? Eu já não tenho filho. Tipo assim, a questão tá diminuindo. Aqui no Brasil, também tá diminuindo esse pensamento de ter muitos filhos, né? Porque é mais difícil, né? Um custo e várias outras coisas, né? E tem a questão da mulher também, né? A mulher hoje, como ela tá conquistando muitas coisas, por exemplo, vocês hoje meninas, né? A ideia é o quê? É na cabeça de vocês hoje. Terminar aí o ensino médio e já entrar numa faculdade. Terminar a faculdade, já estando, estagiando em algum trabalho, né? E crescer, né? Formar uma carreira. E a opção de querer ser mãe, né? Sempre vai ficando em segundo plano. Então, assim, não que vocês não vão ter filhos, né? Que vocês não queiram, mas vocês vão começar a ter acesso, né? Às oportunidades que muitas vezes as mulheres não têm, né? E por causa do estudo, né? A oportunidade mesmo aí no mercado de trabalho para as mulheres. Então, vocês vão deixando para a terceira opção, né? A ser mãe. E quando essa terceira opção chega, já é tarde demais, né? Passou dos 30, dos 40, já fica mais difícil aí ser mãe, né? E é onde as mulheres, né? Canabenses brasileiras de países desenvolvidos e países que estão em processo de desenvolvimento acabam não optando a ter filho. Então, esse programa de imigração no Canadá, eles fazem anualmente, né? Tanto, não sei se vocês já entraram no Facebook ou no Instagram, sempre tem uma propaganda ali do Canadá, né? Mas tem regras, né? Não é qualquer um que entra. Para você migrar para o Canadá e eles permitirem, você morar lá, você tem que falar o inglês fluente, pelo menos, né? E ter uma formação, né? Normalmente, no Canadá, eles buscam engenheiros, que está faltando lá no país, né? E eles buscam também pessoas formadas em áreas de tecnologia. Tecnologia da informação, ciências da computação, algo desenvolvido aí em tecnologia. Eles contratam bastante pessoas com essa formação. mas tem que ter o inglês fluente, né, gente? Também não é qualquer um que entra lá porque, né? Eles dão toda a assessoria, o apoio para você morar lá, o governo, né? Mas você precisa ter, pelo menos, o idioma fluente ali, tá? A densidade populacional. Olha a diferença da densidade populacional do Canadá. Por questões climáticas, né? O sul é a região mais populosa, né? Principalmente a região aqui, ó. Aquela região que eu falei dos Estados Unidos, que pega aqui. Tem Toronto, Montreal. É a região mais populosa aqui, né? A capital do Canadá é o Taua. Todo mundo acha que é Toronto, mas não é o Taua, tá? Sendo que a capital tem pouca população também. Toronto, Montreal e Vancouver são as regiões mais populosas, né? Vancouver já fica na costa oeste do Canadá. Já ouviram falar? Eu já ouvi falar bastante de Vancouver para intercâmbio. Quem quer fazer intercâmbio, né, e vai para o Canadá, escolhe o Canadá, normalmente é Toronto. Toronto fica aqui, ó. Partilho dos Estados Unidos ou aqui no 3, que é Vancouver, tá? Ou vai para um para o outro. Normalmente Vancouver é mais barato, né? Mas Vancouver tem um processo de intercâmbio para inglês bastante forte, bem bacana. O Canadá, né? O Canadá, Inglaterra e Austrália. Para aprender inglês mesmo, são esses três países, né? E tem ali um forte programa de intercâmbio. Se eu fosse fazer um dia, eu provavelmente iria para o Canadá. Eu gosto do Canadá. Nunca fui, mas eu tenho uma queda, não sei por que, pelo Canadá. Acho que eu tenho sangue canadense nas veias. Não tive essa comprovação ainda. Porque eu amo esse país sem conhecer, gente. Incrível, né? Mas eu vou conhecer um dia. Minhas próximas viagens, depois da quarentena, vou para o Canadá. É que tem que ter visto canadense. Para tirar o visto do Canadá, gente, é muito difícil. Um amigo meu tentou, eles são muito rígidos. Não é qualquer um que entra nesse país, não. É mais fácil entrar nos Estados Unidos, que também é difícil, do que no Canadá. Bom, o vazio demográfico canadense, já expliquei, por causa das questões climáticas, é uma região mais fria. 1% da população, na verdade, mora aqui, que são os iniútes, os indígenas do Canadá. Os poucos indígenas que sobraram moram aqui. Mas 97%, 98% da população mora aqui na região do norte, desculpa, do sul do país, que também é frio. Se Nova York, que está aqui, Nova York está aqui, no inverno, chega a nevar, chega a menos 20, imagina aqui no Canadá, no inverno. Tanto que no Canadá, depois que vocês fazem uma pesquisa, o shopping center, quer dizer, o Canadá, na verdade, a cidade inteira, das principais cidades, ela tem no verão, uma cidade em cima, na superfície, mas ela tem uma cidade subterrânea. A maioria dos shoppings canadenses é tudo subterrâneo. Isso por causa que boa parte do ano é mais frio lá do que quente. Então, as pessoas, para poder ter um momento de lazer, elas vão para o shopping. Então, elas andam quilômetros debaixo da terra. Porque os shoppings, as galerias, é tudo debaixo da terra por causa do clima. Porque a pessoa não vai ficar seis meses de inverno praticamente trancada em casa. Elas precisam sair em algum momento para trabalhar, para o cinema, se divertir. E a diversão deles é essas pequenas cidades subterrâneas que tem. São vários andares de shoppings. Imagine você ir no shopping hoje, que é vários andares, mas na superfície para cima. O mais um, mais dois, mais três. Mas no Canadá, você é ao contrário. Menos um, menos dois, menos três, você vai descendo para o shopping. Claro que é umas coisas bem modernas. Estamos falando de um país que é uma grande potência também. Qualidade de vida no Canadá é a melhor, o IDH. Deixa eu ver a posição dele do IDH, aqui não está falando, mas se eu não me engano é a quinta posição aí do Canadá. Primeiro colocado, é os primeiros colocados. Aqui, ó. Você acertou, Maria. Claro, mas assim, tem que não estar falando, mas é um dos primeiros no ranking do IDH, aí do Canadá. Do IDH, na verdade, o Canadá dentro do IDH. Antes, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. A economia do Canadá tem bastante coisa para eu falar, eu gosto de falar, vou falar bastante do Canadá. Vou terminar esse módulo, esse módulo é grande. Vou terminar ele na semana que vem. Eu ia pedir para vocês fazerem os exercícios, deixa eu ver como vocês estão nos exercícios aqui, porque esse módulo eu preciso discutir, eu gosto, isso aqui cai muito em prova de vestibular. Gente, eu vou pedir para vocês, então, ó, tem só dois que me entregaram, tá? Então, quer dizer que só a maioria não fez, né? A formação do território eu já tinha pedido para o dia 12 e até agora só cinco me entregaram. O módulo 40 que foi da aula passada que eu terminei e comecei esse daqui, tá? Eu pedi até hoje, então, para quem não fez eu vou mudar aqui a data, tá? Para vocês me enviarem até domingo. para vocês terem essa atividade aí para fazer. Quem já fez está livre aí, né? Fica em paz. Essas duas pessoas que fez, né? Eu nem sei quem foi, depois eu vejo aqui. Quem fez? Camila e Maria Clara. Suspeitei desde o princípio. Tá? Mas quem não fez a aula 9 e a aula 10, a aula 9 eu não vou mudar. Então, vai me entregar com atraso, paciência. Quem não fez, vai ter que me entregar. A aula 10 eu mudei aí a data. Então, quem não fez, por favor, faça essa semana e me entregue até domingo. Aí, na segunda-feira eu termino esse módulo, tá? E começa a correção com vocês desses três aí. Cadê? Tá? Esse módulo aqui eu preciso continuar, aquele interessante do Canadá, que tem uma grande influência aí nele, tá? Aí eu começo a correção com vocês desses três módulos desse capítulo, tá? Até quarta-feira e depois a gente começa um outro módulo para a gente finalizar a apostila. o outro módulo, América Insulat, rapidinho aqui, isso aqui acho que é uma curiosidade. Fragilidades Setoriais Insulares, tá? A gente vai entrar nesse contexto aqui da América também. Mas isso aqui acho que é no outro livro. Qual é esse outro livro, gente? Ainda continua no mesmo livro. É no mesmo livro, né? Mas é o capítulo sete do mesmo livro, né? Isso. Tá. Perfeito. Então tá bom. Gente, deixa eu ver quem tá aí na aula. Tá todo mundo, né? Duda tá aí, Guilherme, Rian, Júlia, Mara, Luiz, Mari, ok. Gente, então tá bom. Bom fim de semana, não, né? Bom resto de semana, que ainda estamos no meio da semana. E até segunda-feira. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau. 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 Tchau.